A apreensão aconteceu na rodovia que liga Humarama a Chambri. Policiais de Humarama apreenderam um veículo carregado com mais de meia tonelada de maconha. A EcoSport estava abandonada com marcas de disparos de arma de fogo. Através de um acionamento via 190, de pessoas que estavam passando na rodovia, verificaram um veículo em funcionamento com as portas abertas naquele local. Foi acionada a viatura, deslocaram até o local do informado. Constataram que dentro desse veículo encontrava certa quantidade de entorpecentes e também o veículo estava com algumas marcas de disparos de arma de fogo. O veículo não possui alerta de furto ou roubo. O condutor não foi encontrado. Foi feito algumas diligências no local lá e negativo. A princípio, esse indivíduo deve ter se evadido ali em algum mato, alguma coisa parecida nesse sentido. Mas a viatura não logrou isso e encontrá-lo. Essa é a segunda grande quantidade de maconha retirada de circulação em menos de 15 dias por policiais de Humarama. No dia 19 de maio, a Rotam apreendeu 535 quilos da droga e prendeu uma traficante. No período de oito meses, quase 14 toneladas de drogas foram apreendidas pelo batalhão. O veículo apreendido nesta madrugada na PR-489 foi entregue na delegacia de Humarama, com uma droga. A polícia civil deve investigar o caso.